Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Grave acidente acaba de ser confirmado às pressas. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Acidente envolvendo o ônibus da turnê da cantora Shania Twain deixou 13 pessoas feridas no Canadá. A informação foi divulgada por um porta-voz das autoridades canadenses. De acordo com representantes da cantora, o acidente ocorreu devido a condições climáticas adversas. Vários veículos se depararam com condições de circulação perigosas devido ao mau tempo, disse a equipe da cantora à revista People. O acidente aconteceu na rodovia Transcanadá, perto de Saskatoon, Saskatchewan. O ônibus da turnê de Shania Twain colidiu com um caminhão. As autoridades canadenses ainda estão investigando as causas do acidente. E aí E aí